Salve, salve, conectados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é um conectado, se inscreva, deixa seu like, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Então, sejam conectados e ajude o nosso canal a crescer. Hoje, nós vamos falar de Aya, um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Aya nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920, filha de um casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição dos judeus durante a guerra civil russa. Relatos afirmam que Aya tenha nascido em um navio durante a fuga de seus pais. Ao chegarem no Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, lugar em que vivia a tia de Maia. Maia, na época, tinha apenas dois meses de idade. Por iniciativa do pai, todos tiveram que mudar de nome. Então, Aya passou a se chamar Clarice Lispector. Depois, a família mudou-se para Recife, onde Clarice passou a sua infância no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova. E logo passou a escrever seus primeiros contos. Foi aluna do grupo escolar João Barbalho, onde fez o seu primário. Estudou inglês, francês e aprendeu o idioma dos pais. Ingressou no ginásio Pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice perde a sua mãe. E logo em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro Barra da Tijuca. Ingressou-se no colégio Sílvio Leite, onde terminou o ginásio e era frequentadora assídua da biblioteca da escola. Em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora na Agência Nacional. Depois, passou por Jornal à Noite e, em 1943, casa-se com o amigo de turma Mauri Gurgel Valente. Em 1944, Clarice se torna advogada. Em 1944, Clarice publica seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência em que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. Sua narrativa quebra a sequência de começo, meio e fim e funde a prosa com a poesia. A obra Perto do Coração Selvagem teve calorosa acolhida da crítica e, no mesmo ano, recebeu o prêmio Graça Aranha. Em 1944, Clarice acompanhou seu marido, diplomata de carreira, em viagem fora do Brasil. Sua primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em Guerra, Clarice ingressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Em 1946, morando em Berna, Suíça, publicou a obra O Lustre. Depois, em 1949, publica A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano, Clarice dá à luz a seu primeiro filho, Pedro. Dedicou-se, então, a escrever contos e, em 1952, publica alguns contos. Depois de seis meses na Inglaterra, em 1954, foi para Washington, nos Estados Unidos, onde nasceu seu segundo filho, Paulo. Nesse mesmo ano, o livro Perto do Coração Selvagem é publicado em francês. Em 1954, Clarice se separou do marido e retorna ao Rio de Janeiro acompanhada de seus dois filhos. Logo, começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Em 1960, trabalhou no Diário da Noite com a coluna Só para Mulheres. E, nesse mesmo ano, lançou a obra Laços de Família, um livro de contos que recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1967, publicou O Mistério do Coelhinho Pensante, seu primeiro livro infantil. É, Clarice também era escritora infantil. E recebeu o prêmio Calunga da Campanha Nacional da Criança. Nesse mesmo ano, ao dormir com o cigarro aceso, Clarice sofreu várias queimaduras no corpo e na mão direita. Passou por várias cirurgias. Viveu isolada, porém, sempre escrevendo. No ano seguinte, publicou crônicas no Jornal do Brasil. Clarice passou a integrar o conselho consultivo do Instituto Nacional do Livro. Era considerada uma pessoa difícil. Em 1976, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do décimo concurso literário nacional de Brasília. Em 1977, Clarice Lispector escreve A Hora da Estrela, sua última obra ainda em vida, que conta a história de Macabea, uma moça do interior, em busca de sobreviver na cidade grande. Há quem diga que Macabea é uma versão feminina de Macunaíma de Mário de Andrade. Será? Então, é assim que nós conhecemos, Clarice Lispector. Considerada uma escritora intimista e psicológica, mas sua obra acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra também é social, filosófica, existencial. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estado da alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos como análise psicológica e o monólogo interior. Monólogo esse que talvez nós não tenhamos coragem nunca de executar. As histórias de Clarice Lispector raramente têm um começo, meio e fim. Sua ficção transcede o tempo, o espaço e os personagens. Posto em situação limite, são frequentemente personagens femininos, quase sempre vivendo em centros urbanos. Clarice Lispector viveu quase duas décadas fora do nosso país. Durante esse tempo, escreveu muitas cartas a seus amigos, que falavam sobre o absurdo do cotidiano, a amargura da condição humana e as banalidades de nossa vida. Suas cartas, então, foram todas reunidas e publicadas na obra Todas as Cartas, o ano passado, em 2020. Esta é Clarice Lispector. Então, galera, chegamos a mais um final de um vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva, deixa seu like para ajudar a impulsionar aí o nosso canal. E se você já... responde aí nos comentários se você já conhecia a Clarice Lispector, se você já leu alguma coisa de Clarice Lispector, se você já ficou confuso ao ler alguma obra, algum trecho, alguma frase que colocam no Facebook. Enfim, falo o que você já conhecia ou passou a conhecer de Clarice Lispector. Se você não conhece Clarice, se nunca leu nada a respeito, nenhuma obra, eu vou deixar aqui duas indicações para você ler em meio a essa confusão, essa pandemia que o país passa. Depois de ler ou depois de procurar alguma coisa a respeito, coloque aqui nos comentários o que você achou. A primeira obra, a esperança, um conto sensacional. E a outra, a pergunta que a Clarice Lispector sempre se fez. Se eu fosse eu, quem eu seria? Galerinha, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!